Legendas por TIAGO ANDERSON um bom dia, bom dia, bom dia galera do canal deseja aí um bom dia a todos aí que vocês vão me abençoar para cada um de nós né meus amigos, muito obrigado é por cada comentário, por cada like por vídeo né, que nós postemos aí por cada carinho de vocês aí e é isso aí, vamos dando mais um isso aqui do vídeo espero que vocês gostem meus amigos quem é inscrito, deixa aquele like quem não é inscrito, se inscreva finaliza no like e vamos para o vídeo rodar a vinheta pertinho do ponto de pesca, do primeiro ponto né, que a gente vamos primeiro afundir aqui no primeiro ponto de pesca para a gente estar pegando as iscas né para a gente ir em busca aí nas Guarajubas Carvalas, Serra, o que Deus tiver aí preparado aí para a gente né se organizar aqui agora para enrolar aqui a vela da embarcação está mostrando aqui para vocês aquela corda que o Geraldo Barracão tirou ali a mura vai tirar agora a tranca aí ó que segura o bando da vela né e o mestre Bey vai puxar ali a carregadeira que é chamada que é a que fechar a vela lá em cima para tirar a tranca ó a carregadeira é só para fechar a vela lá em cima e o pescador aqui embaixo que é o mestre de gel para o Geraldo Barracão segurando a tranca é retirada aí do punho a carregadeira é amarrada lá segurando a vela a tranca é colocada aqui no local dela essa corda aqui é a ligeira que segura para não fazer muito peso lá no banco e na cambagem do mastro também o mastro não pula porque com o balançado é grande acaba que o mastro pula lá do furo só às vezes é que é a cama de leme que é o que o mestre governa a embarcação está passando ali por trás está mostrando para vocês o trabalho de cambagem aí do mestre Geraldo aí para o furo do meio opa passou foi para o furo de ir para casa aí ó esse furo do meio aí é o furo responsável por ficar para descer o mastro vamos lá pessoal está saindo do furo o mastro tem que cuidar só na descida aqui do mastro que a gente chama de pê as cordas que derrubou o mastro a gente enrola aqui no banco do lado e do outro lado o barracão já está organizando ali a poita e aqui é a nossa bolina né que é a que fica no meio da embarcação encaixado nesse buraco aqui que é para a embarcação não descair e ela também serve para dar direção por conta da vela vai isso é todo um trabalho de organização antes da pesca a gente vai estar mostrando para vocês aqui o trabalho das linhas né e aproveitar aqui esse momento e mandar aqui um forte abraço agradecer aqui o nosso patrocinador aí está patrocinando aí a equipe pescadores em ação jangada com as carretas novas as chumbadas DF Pescas aqui ó loja de pesca DF Pescas vou estar deixando aqui para vocês aqui o link é o endereço né todas as informações aí na descrição do vídeo vou estar já falando aqui para vocês aqui onde é que fica a loja tudo bem direitinho para vocês adquirirem os materiais de pesca dos pescadores em ação jangada procurem lá o nome lá e lá tem tudo sobre pesca que a gente pesca aqui se você procurar você vai encontrar lá beleza bom dia bom dia pessoal toma um corado já pessoal feche na linha aqui nesse cara que está trabalhando aqui vamos matar um pouco agitado olha o bicheiro mesmo vamos matar um pouco agitado de vida a maré é grande essas aves cavalo cavalo é cavalo está aparecendo vai boiando vai boiando peixe de ferro aí subindo para a riba d'água sejam meio para a riba d'água de parte dessa o cheiro de cheiro a aula graças a deus meus adeus vocês trabalha para de um corredor assegurando o bicheiro o cheiro a cara de cheiro a cara Olha os peixes aí Tem um peixe na linha também lá É um lance de peixe Tem um peixe na minha linha lá também Tá lá pra barrar vento, mano Mais perto do careca que tá mais perto Bota no corredor, cara Pra safar o bicheiro, bota Bota no corredor Pescadores em ação de angada Se inscreve lá, pessoal Pra dar aquela força a gente Tá feio, tá feio Vai mais pra trás, cara Vai mais pra trás Calma A gente passou muito ligeiro, mano Cavala, meu irmão Glória, Jesus Graças a Deus Aí, meu filho Maurício Cavala é cavala, meu filho Isso aí, né Tá na, não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Graças a Deus. Aida do viveiro. Geraldo Barracão, mestre Bey, mestre G, mestre Careca. Mais um dia abençoado. Aqui o peixe já está tratado. Hoje vai ser aquele pirão com arroz e emoções. A gente vai estar mostrando aí para vocês. Quero mostrar aqui para vocês aqui, pessoal, uma novidade. Muito boa. Nossa amiga aí está patrocinando aí os aviamentos para nós, né? As linhas pescadoras e associação. Eu estava mostrando para vocês aqui a chumbada. É uma chumbada especial, que ela é feita especificamente para cortar água. Essa água em alto mar que a gente pesca aqui que corre, né? Aqui as carretas que ele patrocinou também, ó. Tem várias cores aqui. As cores do Fortaleza. Tem aqui a linha geral do barracão que já está feita, ó. Já está usando. Aqui, ó, das cores do Palmeiras, ó. Lá também você vai encontrar essas carretas que não é em todas as lojas que vende. Vou estar passando aqui agora o endereço seguinte de lá para vocês. Se localiza na rua Capitão Gutenberg, 357, no bairro Cidades Funcionários. Por trás do Açaí Atacadista, na BR-116, quilômetro 4. Vou estar deixando aqui o WhatsApp dele aqui na descrição e vou falar aqui para vocês, se vocês quiserem anotar. É 859-9857-7756. 859-9857-7756. É ADF Pescas. Tudo sobre pescaria. Mestre B, já está aqui, ó. Com fogo aceso. Está preparando aí já, ó. Com arroz, né, Mestre B? Você também quer saber tudo sobre esporte. É pote esporte. Vamos saber qual potinho lá, ó. É chuteira, caneleira, bola de futebol, camisa. Tudo sobre esporte. Lá procura pote esporte. Próximo a placenta do Chafariz. E aqui o número do zap dele aí, meus caras. Aqui, ó. Pote esporte também se localiza ali na Travessa de Osimar, no bairro Pirambu, próximo ao Secai, Fortaleza e Ceará. Aqui, ó. O zap dele é 989-69-7961. Você entra em contato com ele no zap, ele manda as peças, você analisa os tamanhos. E tudo é infantil. Vários tamanhos. É isso aí. Um abraço também para a galera aí do Carlos Couto, da pescaria Pesca Chaça. Tamo junto. Já já a gente está voltando aí com aquele velho, maravilhoso pirão com vocês. Novamente, na parte mais esperada, né? Ele velho pirão com arroz. Aproveitar aqui o momento. Mandar um forte abraço aí para o Wagner Santos, né? Município de Porto Seguro. Não perde um vídeo da gente aí. Mandar aqui um alô aqui também para o Botinho de Majorlândia de Aracati, que é fã da gente. Carlos Souza. Aqui é o peixadão. Tem um peixadão aí, ó. O pirão vai tirar o caldo. Aqui é o pirão escaldadão, pessoal. Pouca farinha e bastante caldo. E o pirão fica, ó. Toca com arroz. Alexandre Marília de Brasília. Alô também para o Caio Vinicius de Guarulhos, São Paulo. Tem chuva? Roberto Pancadão. Fizou aí para mandar um abraço aí, né? Falar do canal dele, se não me engano. O que é que fica? Nenhum pescador oficial aqui de Sergipe. Ele está mandando forte abraço aí para toda a rapaziada do Porto P6. Nosso seguidor aí, Orlando, né? Sua família. Soia, né? Lá da plataforma, falou, que é isso, caralho? Da plataforma? Sim. É o Orlando Silva do Percém. Dá um abraço também aqui, caralho. O Kito. E da Dona Quinha, que trabalha na Marquise. Toda a galera que curte o nosso canal. Alô, para a equipe Jangada Show. Henrique, Olino, Ney e o Gato do Yacht Club Natal. Beleza? É isso aí, meus amigos. Vamos agora. O pirão já está escaldado, ó. Está escaldadinho, daquele jeito, ó. Agora eu vou para cá, ó. Vou do arroz, ó. Tem que ser igual que a panela não está bom, certo? Para pescador tem que ser assim, porque... O dia a dia da gente é puxado, entendeu? Tem que ser um pirãozão daquele jeito. É isso aí, meus amigos. Agora eu vou estar desligando aqui. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Muito obrigado a todos vocês. E até o próximo vídeo.